É o DerivadoCast, começando pra vocês. O Derivado começou. Muito bem-vindos. Começou triste? Eu sou o Michel Arouca. E, Pedrinho, começa aí também. Faz um... Ah, você fez um Haidugen aí? Tá rolando. Ah, muito bem. Eu estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentar os mesmos assim, começando com ele. Bruno Clemente. Aê, na terceira foi? Aê, terceira é mó demais. É, meus queridinhos. Hoje temos aqui Pedrinho para substituir... Pedro Porto in the house. De surpresa. De surpresa. De surpresa, nosso coração peludo Alexandre Obonfá está doentinho. Alexandre Bonfazinho está com gripinha. Ele está recolhido em Campinas. Um beijo para o Alesão. Falou que está bem. Já está se recuperando, mas não pôde participar da gravação dessa semana. Então vocês vão notar que o DerivadoCast vai ser um pouco diferente essa semana. É, é verdade. Não vai ter pocket, não vai ter show da Alesão, não vai ter guerra de streaming. Vai ser um derivadão unicuzão, cheio de comentário gostosão das suas séries do coração. Vai ser só um derivado para não ficar sem derivado. Para você não ficar aí carente essa semana, tem derivado. E eu queria dizer o seguinte, contar para o Pedrinho, que o Alesinho, ele tentou alvará para vir aqui hoje. Porque ele começou contando a história. Putz, meu filho ficou dodói. Mas eu e a Lu, a gente está mais ou menos. Tomei um kit gripal. Mas aí ele mandou uma que, meu, está rolando um rotavírus aqui em Campinas. É, aí não dá. Mas eu estou de boa. Então amanhã, dependendo do jeito que eu acordar, eu posso até ir. Eu falei, Alesinho, fica em paz, fica aí. Ah, mas é um avanço ele ter avisado. Ele podia vir e falar. Chegar aqui avisando. Chegar aqui avisando. Aí ele sabia que ia dar PT. Aí ele já se preparou. Então, Alesinho, beijo no seu coração. Estamos aqui torcendo para você melhorar rápido. Você disse que está bom. Não, eu mandei assim hoje para ele. E aí, como é que está? Está melhor? Não, o Henrique não vai para a escola. Falei, ainda bem, né? Óbvio. Porque ele acha que é isso. Tomou o kit gripal, resolveu. Mas o kit gripe é só para dar aquela melhoradinha em sintomas. Gripe, você tem que passar por ela. Você não tem o que fazer. E ele falou, não, hoje eu estou com dor de cabeça. Mas estou de boa. Quer dizer, está doente. Está com a bagaça dentro do corpo dele. Vai ser cooperado. Mas está recuperando. Semana que vem, Alesinho está aqui para contar todas as historinhas de como foi o fim de semana passando mal. E até o final do podcast, você vai saber o que achamos dos episódios mais recentes de A Casa do Dragão, de Anéis de Poder, a review completa sobre a temporada completa de Cobra Kai e Norovengers, historinhas absurdas e insanas do Rock in Rio. Esse é o Derivadão, começando agora. Vem. Alexandre, irmão. Eu sou o Senhor Oroca. Está começando, o Derivadão já chegou. Muito bem, vamos começar então falando de A Casa do Dragão, episódio 5. O melhor episódio da temporada. Você achou isso o melhor da temporada? O melhor da temporada. Olha, interessante. Aconteceu muito mais coisa. Isso é legal, porque realmente aconteceu muita coisa. E eu gosto muito do ritmo de A Casa do Dragão, porque aconteceu muita coisa, mas eu não acho que foi corrido. Não, não foi. O que você mais gostou de acontecer esse episódio, Rubu? Cara, eu assim, né? Eu estava hoje e cheguei também aqui conversando com o Pedrinho, que a gente, como está fazendo a cobertura de House of the Dragon, no meio da semana, lá para a quarta, quinta-feira, Michel Oroca assiste o episódio para poder a gente gravar aqui o episódio que sai semanalmente. Inclusive, já está lá o episódio do quinto episódio no Série Maníacos. Importante deixar claro que eu assisto um episódio por semana. É um por semana. Eu não estou vendo episódio adiantado. Eu não sei o que acontece no 6, não vi o 6. Exato. Então, assim, a gente toma uns spoilerzinhos e tal. Então, tem muita coisa que não é aquela explode-cabeça para a gente. É porque Game of Thrones tem uma diferença das outras séries, que a gente até faz cobertura semanal e tal, que a gente pega uns spoilers e outros, que Game of Thrones é uma parada muito dos personagens. Não é tipo uma cena de ação que acontece, ou uma parada que explode, não. É o que um personagem fala para o outro. Então, essas coisas o bichão tem que comentar. E acaba... Eu acho que até por isso é um dos motivos de eu estar gostando mais de Anéis de Poder, porque o Anéis de Poder eu estou sem... Surpresa total. É verdade. Total. Não, mas vamos explicar. É verdade. Se não explicar direito, está acontecendo. Vai, explica direito. A gente tem acesso ao episódio de Game of Thrones poucos dias antes de ele ser exibido na HBO. Então, o episódio vai agora no domingo, a gente recebe com antecedência na quarta-feira para poder gravar vídeo com antecedência. Só que assim, como funciona? O Bubu dirige a gravação e o Pedrinho edita o vídeo. Só que só eu assisto, porque o episódio é sob embargo individual. Então, o HBO manda lá um acordo, você tem que estar de acordo. E é um episódio... É para mim assistir. É. Vamos combinar. Se eles quisessem se sentar do meu lado, até dá para ver, mas, cara, é um episódio que não tem legenda, é um episódio que tem a marca d'água, assim, com o meu nome na tela. Então, assim, quando eu assisto, eu assisto com fone, prestando atenção, porque não tem legenda. Pausando. Pausando, fazendo anotação. Então, não é legal de assistir e acompanhar. Então, acaba que só eu assisto, aí o Bubu vai lá comigo gravar o vídeo, ele me ouve falando sobre o episódio, sem ter assistido, e o Pedrinho edita o vídeo também sem ter assistido. Então, acaba que... Coitado, os dois acabam aqui perdendo um pouco da experiência... Bastante da experiência de A Casa do Dragão em prol do canal Série Maníaco. É isso. Dois guerreiros aqui. É isso. De qualquer forma, por exemplo, The Boys, a gente chegou a ver um episódio ou outro ainda, mas para poder editar os vídeos e tal. E The Boys, eu já tinha uma dificuldade com o sotaque do Billy Bruto. Era difícil de entender. É um monte de inglês e tal, mas é difícil. Game of Thrones, cara, sem legenda, seria impossível para mim. Impossível. Só as cenas que ele fala valeriano porque tem a legenda em inglês ali embaixo. Isso, é. É difícil, cara. É verdade, cara. Mas assim, tirando a parte de não ter essas surpresas todas, ainda assim, é muito bom assistir o episódio. Não é que estraga o episódio. Então, quando começou esse quinto episódio e mostra ali a mulher do Damon, eu não lembrava que você tinha falado isso. Eu também tento assistir, tento dirigir o Michel de uma forma meio blasé, assim, meio... Sem prestar muita atenção. É, eu tento meio que ficar fora do ar. E se já tem déficit de atenção, então eu ajudo. É, exato. Então começou o episódio, eu falei, quem que é essa mina, velho? De onde apareceu essa mulher aí? É um personagem novo. Coitada, personagem novo que durou cinco minutos. Cinco minutos, cara. E boa personagem. Caralho, né? Porra, eu queria ver uma história dela. Cara, o que o Damon tinha contra essa mulher, cara? Não, mas você viu que o Zinabri, o Zinabri foi assim, meio que deu certo. É. Ele foi lá trocar uma ideia, a cavalinha assustou. Não, ele foi lá pra matar. Não, ele pode ter ido pra matar. Não é que ele pode ter ido, ele foi lá pra matar. É o que eu tô dizendo. De repente, ele pensava em dar um espadado, um negocinho, acabou que... Acabou que o cavalo conspirou. E olha que interessante, nos livros diz que ela morre num acidente de cavalo. Não fala que o Damon que matou. Então a série que deu essa engrupida aí. Então, mas ó, é isso que eu tô falando. Para pra pensar. O livro tá certo e a série tá certa. Sim. O Damon foi lá falar. Ele olhou pra cima, ela falou, tá vindo o dragão. O cavalo falou, fodeu. Ele pulou, caiu em cima dela, deu o Zinabri. Menina ficou lá travada, deve ter quebrado o pescocinho, ficou ruim. Aí ela lá ainda mandou essa, né? Tá vendo? Seu pau mole. Não consegue finalizar nem essa também, né? Aí ele falou, opa, peraí que isso aqui não depende da minha caceta. Pegar uma pedra aqui ou dar um esmagol na tua cara. Aí finalizou o serviço. Você sabe que pro assassinato ter sido bem feito, ele tem que ter batido com a pedra na parte de trás. É, exatamente. Não na frente. Ele tinha que ter encaixado a pedra atrás da cabeça dela. Então é difícil ali. Vamos ver se ele... Se é sai, pegava essa fita e se foi na testa. É verdade, cara. Ainda bem que não tinha digital na época. Mas caralho, velho, que cena forte, que cena foda. E o rei, né, cara? Na sequência, a gente já tem um rei ali viajando no mar, na tempestade. E vou te falar, a gente tem uma... uma... uma leitura do rei a temporada inteira que ele é muito fraco, né? É. E ele tá assim... Em vários aspectos. Física, emocionalmente, psicologicamente. E ele tá no vinagrete, né, cara? Nossa, ele tá na colherinha. Tá ruim. Ainda pegou uma tempestade, ficou vomitando pra cacete. A gíria de vocês é muito boa. Um fala que tá no vinagrete, ele fala que tá na colherinha. Caralho. É, o tiozão e o tiozinho, né? Ah, muito bom. É isso aí. Mas, puta que pariu, cara. Acho que desse episódio, não passarás, né? Não passarás. Caiu. Tomou a gente. Exatamente. Eu acho que aquela queda dele é pra representar a queda do rei em si, né? Em si, né? Enquanto da... Tipo, velho. Não podia estar num lugar melhor, né? Pra ter morrido ali. E esse foi o último episódio com as atrizes que fazem as versões jovens da Renée e da Alicente. Então, peraí. Na próxima vai ter um puta salto temporal. E daí eu queria perguntar uma coisa pra você, Michel, que agora, como você lembrei. Eles falaram que o casamento ia durar sete dias. Certo. Só que no meio do vinagre, antecipou. É isso que eu pensei também. Eu não entendi. Acho que o rei caiu, começou a ser... Ó, casa logo ela. Não, seriam sete dias de festejo. Não, mas o casamento ia acontecer no meio do... Ele fala algumas coisas ali, que ele fala, ó, o casamento vai ser daqui tanto tempo. Só que como ele tava... Agora fodeu, né? O cérebro tá saindo pelo nariz, tá derretendo aqui. Não, mas o que adiantou o casamento foi o assassinato ali do amante do Renée. Eu acho que foi tudo, né? É, pode ser. Mas sim, acabou que foi no mesmo dia ali. É. E a gente vai ter já um salto temporal de novo. De anos, né? Porque vai mudar as atrizes porque elas estão mais velhas. Mas vamos cagar pra história, então, tipo... Porque assim, acho que o grande momento que a gente espera vai ser o embate da Ranyra... Não, Ranyra. É. Ranyra. A Ranyra se tornar rainha. Certo. Se ele morre ali, naquele casamento rápido, cai, beleza, caiu, e a gente vai ter um salto temporal onde vai ter ela adulta, a gente vai ter uma explicação rápida do que aconteceu então. A gente não vai ver se ela virou rainha. Não vai ter esse embate, né? Eu acho que ela já vai aparecer como rainha. Será? É. Então, o que acontece? O embate, ele é mais pra frente. Essa picuinha ali de quem pega o trono nesse exato momento não é tão importante porque envolve os filhos. Então, o filho da Alicent, que é o Aegon, que é pra ser o rei que o Otto quer, que ela quer, precisa crescer. E o que ele fala, né? Não é a Alicent que vai ser rainha. Ela vai ter as tretas, a gente vai ter guerra e teus filhos, você tá não entendendo o que eu quero aqui, ela vai vir matar teus filhos. Vai rolar um sussection aí. É, ele ainda fala, né? É, o sussection. Eu pensei na hora, na série. É, não. E eu vi foto do Aegon, mais velho aí, do Salto Temporal. Tá com um cabelinho de... Eu não sei se vocês vão ter essa referência. Wanderlei Andrade. Caralho. Tá com um cabelinho estranho ali. Wanderlei Andrade. Dez. Não, não. O Rei Louco é muito tempo depois. Ah, é muito tempo depois? O Rei Louco é o pai da Daenerys. Ah, caralho. Então temos aí ainda uns cinquenta anos pra ele aparecer. Cem? É um cem. Cem e setenta e dois? É verdade, cem anos. Mas, então eu digo, né? Vendo esse quinto episódio cheio de coisas aí que aconteceram e acho que é o que o Michel falou, apesar de muitos acontecimentos, muitos trocas ali, não foi corrido, né, cara? Todo o diálogo da Nira. Nossa, dificuldade. Ranyra. Ranyra. Agora confundi as duas. A Ranyra com o filho lá do Mestre dos Mares. Eles fizeram ali o combinadinho e tal, é nóis. Você pega o que você quiser. Só que aí o soldadinho de chumbo lá fica bravo e vai dar na cara do rapaz. Eu não entendi. Só fez merda. Velho, a honra é a pior coisa possível em Game of Thrones. Porque Ned Stark morreu por honra. Se fudeu por honra. Também. Agora, esse cara aí, ele tentou três vezes fazer merda. Então, ele... Vamos lá. Quais foram as merdas que você contou? Quais foram as três? Primeiro. Porque é verdade. Ele fez muita merda. Cara, o cara podia viver a melhor vida possível. Porra, ele podia ser a Camilla Parker Bowles no rolê. Exato, exato. Ia ser o cara que tá lá de boa. Não ia ter obrigação. Ia ficar pegando a rainha, ter as regalias. Aí ele, não, quero fugir com você pra ter o meu nome de volta. Puta que pariu. Mas foda-se teu nome. Eu quero colher tomate, né? Aí depois... Caraca, mas ele é muito fraco de cabeça, né? Porque a... É... Alicent, né? A Alicent fica lá e tipo... Porra, vou ver se a Rainier pegou o Damon. Começa, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele... Fui eu. Filha da puta! Não, mas ele... Ele achou. Ali, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. A Alicent chega e fala... Então, tô ligado que a Rainier deu uns pulinhos pra fora. Tem um dedo duro aí, um marimbondo que veio aí e contou as tretas. Tá todo mundo sabendo o rolê. Eu quero que você só me confirme que rolou. E aí ele, ansioso, a Labubu, já mandou um puta. É, caguei, comi mesmo. Fiz merda. Porra, a mina me provocou. Tava lá, espadola, pá, botou pra fora. E foi, rolou. Não, e ele já era... Não, pode me matar, tô aqui, eu aceito. É, muito emocionado, muito emocionado. E aí no final tentou, né? Aí no terceiro ele matou o amante do Orlando. É, essa daí eu não entendi. Porque pra mim isso foi um pouco rápido ali, aquela história no meio da dança ali. Que o cara foi lá, provocou ele, fez um negócio assim, ah, a gente vai ter que ser esperto, né? Porque os dois tem que ficar bem pra gente ficar bem. Cara, todo mundo sensato ali. Todo mundo combinado. E aí esse cara... Mano, eu não entendi. Eu não entendi a motivação dele. Eu acho que ali foi a forma que ele usou pra extravasar a frustração. Ele já tava frustrado, a honra dele tava em xeque, que é o que ele mais valoriza e tal. E ele não queria ficar na mão de mais uma pessoa. Tipo, ó, você tem um segredinho aí que eu sei, você tem um segredo que você sabe. Então assim, tamo aqui. Virou o casamento vermelhinho. Virou o casamento vermelhinho. Uma morte ali. Casamento vermelhinho, cara. A galera fala, né? A George R. R. Martin deve odiar casamento, porque é sempre um inferno, galera. É, é sempre um inferno. Puta, sempre gente morrendo, gente sendo estuprada, é incrível. Virou um mingau a cara, maluca. Mas, Michel Arouca, queria te perguntar mais uma coisa. Alicent, a gente teve, nesses cinco episódios, a desconstrução de duas ingenuidades. Ingenuidade da Rhaenyra e a ingenuidade da Alicent. As duas agora chegaram no fim dessa imaturidade, dessa coisa mais natural, mais... Ingenuidade mesmo das duas, né? Porque elas eram as amiguinhas, que brincavam ali de castelinho, de não sei o que lá. De repente, uma morre a mãe e tem que ser a herdeira. A outra tem que casar com o rei e é grávida e a melhor amiga dela não abriu com ela. E o pai ainda fala, sua trouxa, ela vai vir matar teus filhos. Então, ali tem todo o simbolismo dela vir vestida de verde, que é a cor do farol quando entra em guerra, não sei o que lá, o povo dela e não sei o que. Então, acho que é isso. A gente chegou nesse quinto episódio, onde essas duas melhores amigas se tornam inimigas silenciosas. É, não só silenciosas, vai ser declarado. Porque nos livros, uma das coisas mais legais, uma das coisas que mais acontece é a guerra entre os verdes e os pretos. Que são as duas facções que vêm da Alicent e da Rhaenyra. Que chega lá para a Dança dos Dragões, culmina na Dança dos Dragões. Então, inclusive, ia ser um grande debate entre os fãs. Você é time verde ou você é time preto? Preto, always. Vocês estão errados. O certo é o verde. Ah, é? Não, eu sou o Targaryen, velho. Mas é isso, é legal. É um debate que corrói o fandom de Game of Thrones. Vira-de-versa-preta. Eu estou com dificuldade de lembrar das famílias de Game of Thrones. Então, os Hightowers, tem algum personagem que a gente lembra que era dos Hightowers em Game of Thrones? É, os Hightowers controlam Vila Velha. Controla tudo que envolvia os Meistres, a Ordem da Fé. Ah, isso aqui. São os Hightowers. Então, é uma das famílias mais poderosas de Westeros. São os Hightowers. Caralho, hein? Mas muito bom, cara. Muito bom. House of the Dragon é uma série que... Deliciosa. Deliciosa. E vai ser melhor que Game of Thrones. Calma. Não, sabe por que eu falo isso? Calma. Sabe por que eu falo isso? Porque tem livro escrito e finalizado. Não vai ter a quinta temporada que os caras vão ter que piruetar o final do negócio. Porque até hoje eu acho que o George Armagem odeia o final de Game of Thrones. Dito isto, Michel Arouca, vamos falar de Os Anéis de Poder? Bora pros Anéis. Ai, que delícia. Os Anéis de Poder, aí eu vou falar pra você que ainda é a minha série favorita. Você gosta mais de Anéis de Poder que Casa do Dragão. E eu não tinha parado pra pensar nisso que o Pedro falou. Será que é porque a gente toma os spoilerzinhos gravando aqui e daí acaba não sendo tanta surpresa? Você é. E daí é Os Anéis... Mas eu gosto muito do universo do Senhor dos Anéis. Exato. Eu gosto muito dessa atmosfera, dos feiticeiros, de não sei o que, de não sei o que lá. Eu acho que é tão rico, cara. E diferente de House of the Dragon, que as coisas têm que acontecer um pouco mais rápida, apesar de a gente estar dando saltos e saltos aí no tempo, esse episódio não teve salto, né? Não rolou um ano pra frente, um ano pra... Não, não. Não percebi, né? Mas Os Senhores dos Anéis, Anéis de Poder, eu vejo que tipo, mano, temos cinco temporadas pra trabalhar, vamos de boa, todo mundo fica querendo achar quem que é o Saruman, quem que tá onde, quem não tá. Mas você sabe que essa é uma das grandes críticas da galera que tá assistindo é que tá achando tudo muito lento e nada acontece. Mas aí eu vou defender, eu vou defender porque é exatamente o que eu tô falando. Eles não estão com pressa de fazer a melhor série da história. Acho que é isso que a gente tem que olhar. É uma série que daqui duas temporadas eu posso morder a língua e falar, puta, realmente, os caras perderam a mão, erraram, não sei. Mas até esse terceiro, quarto episódio, né, que a gente viu, cara, tá reloginho, velho. Tamo construindo a história, as coisas tão acontecendo devagar, não pode acontecer rápido. São cinco anos pra fazer a porra do Zanel. É isso que vai ser a série, não é isso? É. Porque vai chegar nos filmes, né, vamos chegar até o Saurão lá com o seu poder pleno. É, e ao mesmo tempo que Game of Thrones essa semana foi muito enaltecido, né, eu vejo pela minha bolha ali do Twitter e tal, da galera que eu acompanho, muita gente enalteceu muito esse episódio de Game of Thrones. Já a Senhor dos Anéis essa semana foi o hate máximo da galera que tava no time de Senhor dos Anéis. É, concordo. Tipo, ah, agora esse episódio realmente mostrou que a série acabou, já não vai ser boa, gente parando de fazer cobertura e tal, então... Ah, é, né, tivemos anúncio que a Isabela Boscovi vai parar de fazer cobertura semanal de Casa do Dragão, cara. É meio estranho assim, mesmo quando a série não tá indo no caminho certo, você que se comprometeu a fazer uma série de vídeos e tal, parar no meio, é um pouco diferente pra gente, pelo menos, o trabalho aqui com o YouTube também. Puta, cara, eu torço pra não entrar numa frequência, porque tem uma coisa que também é uma frequência, a galera começa a entrar numa frequência, todo mundo começa a repetir e fuder a série, pelo amor de Deus, cara. Imagina essa porra cancelada. É, e eu concordo com o Bobô, eu gosto tanto do universo de Senhor dos Anéis, que eu sempre falei que nos filmes Senhor dos Anéis, até Hobbit e tal, eu gosto muito mais da parte da aventura, a parte que o Frodo tá saindo do condado, a parte que o Bilbo sai do condado e ele grita, I'm going on an adventure! Eu acho irado. Aí as partes que tem muita batalha e tipo, bem Game of Thrones mesmo, batalha de cavalo e tal, eu fico meio, ai tá, vai, 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 faz, eu quero ver. Mas você não gosta da batalha do abismo de Elmi? Então, eu gosto porque é bonito e tal, mas puta, ok. Eu prefiro a parte que eles conversam, a parte que eles falam dos magos, que falam das profecias e tal. Esse episódio de Senhor dos Anéis não foi o meu favorito, o meu favorito acho que foi ali o segundo, mas esse episódio eu achei irado, toda a cena do acordo que o elfo faz lá com o cara que usa a manopla do Sauron, o dono dos orques lá, a cena da profecia lá, que a Galadriel, a visão que ela tem, puta, incrível, cara. Porra, a cidade sendo inundada. Exato. Já começa com, eu falei, peraí, caralho, cadê a briga com Deus lá que vai inundar essa porra? Já inundou a porra? Eu achei, aí sonho, falei, ah, entendi. Mas era óbvio que era sonho. Não sei, eu não sei. Quando a gente vê a queda de Númenor no quarto episódio do nada, era óbvio que era sonho. Você viu a espada que corta o dedo do Sauron nos filmes encostadinhos ali na parede? Cara, eu não vi, você me falou, eu preciso ir lá. Você não viu? Eu vi a espada, só que eu não reconheci ela, só que eles enquadraram de uma forma que a espada tava tão em tela assim, porque aparece a Galadriel e a espada em foco, e a espada não tá, tipo, na parede, guardando, ela tá sem bainha, sem nada, brilhando na parede assim. Não, eu acho que não, ela tá brilhando. Caralho. Eu falei, cara, tem uma espada ali, aí eu não reconheci a espada, né? Mas eu fui procurar, tipo, ah, espada, eu vi lá uma lista e tal, aí eu vi, aqui o cara corta o dedo do Sauron e é aquela, eu falei, ah, tá, entendi. Caralho, que delícia, mano, que delícia. Então, esse tipo de easter egg que é gostoso de ver, né, cara? É, porra. E o lance também tá da batalha lá do elfo, vamos falar sobre o Adar, né? Aquele elfo todo deformado que os orcs veneram. Eu tô achando, eu até participei da live do Bolseiro essa semana, aliás, um abraço pro Rafa do Bolseiro. Canal O Bolseiro, especialista. Uma bela live, hein? Três horas de live ali. Três horas trocando ideia sobre o quarto episódio. Galera, especialista em Tolkien. E a gente tava trocando uma ideia e é o que parece, aquele elfo lá, ele tá muito ligado, talvez, na criação dos orcs. Porque os orcs foram criados a partir de elfos caídos. Então, fora que surgiram os primeiros elfos. E como chamam ele de pai, porque vocês veem que a forma como... Ah, vem do gene dele. É, a forma... Não, não é do gene, mas a forma como os orcs tratam ele não é com medo, é com reverência. E você... Cara, até aquela cena que o orc lá tá todo fudido, sangrando, e aí ele sorri, a gente nunca tinha visto um elfo sorrir, um orc sorrir. Aliás, que maquiagem do caralho. Foda, muito foda. E a gente vê um momento de misericórdia com um orc, que também não é comum. O orc é aquele bicho filho da puta, que é pra morrer mesmo e foda-se. Então você vê um momento ali de dó, de carinho, de um... Sabe, negócio de pai e filho mesmo. Ele mata o orc lá em forma de misericórdia que ele tava sofrendo. Eu acho... Eu até falei isso. Foi uma opinião minha e ele concordou. Eu acho que esse elfo tá ligado com a origem dos orcs. Então nós vamos ver uma parada também bem legal na mitologia do Tolkien. E outra coisa que eu até questionei com o Pedro, ele pesquisou, ele tem a resposta pra gente. Eu falei, cara, eu não sabia que orc era meio vampiro, que não gosta do sol. Qual que é a treta do sol? Por que que... Eu não lembro disso nos filmes. Ele falou, caralho, é verdade, eu não lembro. Aí ele foi pesquisar, se quiser até falar, Pedrinho. É, eu tava nessa do book, a gente vê os orcs de dia, né, ali. E pelo que eu entendi, eles foram, nessa época, quando os orcs estavam sendo criados e tal, eles foram criados ali no subterrâneo, na escuridão sempre. Na escuridão. Então não é que eles não podem pegar a luz do sol, é só que eles não gostam. É só uma parada... Não é que vai queimar eles. Tanto que eles até andam, assim, um pouco se protegendo e tal. Eu acho que com o uso do que... Os urucais também, dos Jorzenais, eles são meio que um upgrade de orcs. É. São orcs mais fortes, sim, mais resistentes. Sim, eles são cruzados com homens, não eram? Acho que eram homens de reino. É, eles têm um cruzamento, não lembro se são com homens. Acho que é com homens. É, acho que era homens. Mas é isso, os orcs, ou de cor, eles são mais sensíveis ao uso do sol mesmo. É, e daí a gente tem um menino lá que tá com aquela espadinha, a gente não tinha entendido muito bem o que que é, mas na verdade é uma espada, que eles estão em busca dessa espada, é isso? Sim. Os orcs. E o dono da taverna lá, o açougueiro, era o que tinha a espada antes. Era o que tinha a espada, mas ele era tipo um guerreiro... Não, ele é um servente do Morgoth. Mas ele usava a espada, eu entendi que aquela espada foi criada pros homens que lutavam em favor do mal, vamos falar desse jeito. É, há que assim, existe uma teoria de que aquela criança é filho do Halbrandt, e que o Halbrandt é o Sauron. Então tem essas duas teorias, se aquela criança for o filho, porque o Halbrandt tava lá, ele dizia, ah, o pai dele sumiu aqui daí, e ele fala que ele é da Terra do Sul, então o Halbrandt pode ser o pai daquele menino, então o sangue daquele moleque pode ser alguma coisa especial. Sim, é especial. É, o DNA dele, a carga genética que ele tem, e mesmo se ele não for filho do Halbrandt, a mãe dele também é alguém especial. Mas eu senti que como aquele cara... Eu tinha essa teoria que aquele moleque tinha alguma coisa especial por conta do sangue na hora que pega na espada, faz a espada ativar. Isso. Mas na hora que aparece o cara da taverna, que também usou a espada, ela meio que... que só funciona, deu a entender isso. Na hora que ela dá o Snake ali, ela dá a mordidinha, e daí ela ativa, ela faz aquilo. Então ela precisa do seu sangue pra tentar... Mas a gente não sabe se ele ativou a espada também. Não sabe se... Ele pode ter ativado, mas a gente não viu, né? E se o Sauron for o menino amadureiro? Nossa Senhora! Tô zoando. Mas é muito legal. É, mas eu entendi igual o Bubu, assim, eu achei que a espada... No começo eu achava que era o menino, que tinha alguma coisa, só que a partir do que o cara mostrou a marca, eu achei que a espada era só um... É um pacto, assim, que você faz. Você faz ali o seu sangue, você usa aquele poder por um tempo, e depende de você se você vai ser seduzido ou não por ele, sabe? Essa porra dessa espada vai ser tipo uma Horcrux, cara. É, é isso que eu tô pensando. Vai ser alguma parada importante pra restaurar o poder do Sauron, sei lá. É, porque a gente não viu nada dela ainda. E talvez ela não seja nem a espada do Sauron, ela pode ser a espada do Adar lá. É, é. E a gente... É, no cartaz a gente tem a mão, que é a armadura que o Adar tá usando ali, com essa espada. É. Segurando essa espada. Aquela é a luva do Sauron. É. Tanto que isso, né? Então, pode... Divulgação e tal, tudo eu achava que era o Sauron já, com a roupinha dele ali. Acho que é o Adar. Mas, então, a gente tá falando desse episódio, que também teve a revelação do que significa esse símbolo que aparece toda hora. Isso já foi no outro. Isso foi no outro? É. Que mostrava já... Que é o mapa de Mordor. É o Mordor. É. Mordor. Adoro. Mordor. Mordor. É isso, a gente tá vendo aí a criação de Mordor. É, cara. A origem de Mordor. Eu quero saber como é que, inclusive, vai rolar a erupção do vulcão lá da montanha da Perdição. Ah, na hora que furar ali, né? Vai brotar do chão. É, vai brotar. Então, eu perguntei isso pro bolseiro. A montanha da Perdição já existe? Alguma daquelas montanhas aleatórias que aparecem no fundo? Ou vai brotar do chão? Eu pensei nisso também. É. Aí ele falou, não, já tá lá. Já é uma das montanhas, isso aqui. Foi interessante. Só vai entrar em erupção, né? Só vai, tipo, dar o vulcão na Gretchen. Mas o meu arco favorito de Anéis de Poder são os anões. Eu tô adorando aquele arco ali dos anões, cara. É bom demais, cara. É muito bacana. Aquela cena lá que ele vai conversar com o pai dele, que é o rei, eu tava esperando bem uma ceninha, tipo, ah, o pai vai ser aquele pai que não dá muito valor pro filho, então ele vai dar uma bronca e tal, ele vai ficar mal, vai se unir mais com o elfo e tal. E não, cara. Foi uma parada tão de, cara, eu sou o rei, eu tenho aqui as minhas obrigações, você vai ter que ser a sua. Descobre lá o que é que vai estar sendo feito. Eu achei foda. Eu gostei também, cara. Eu também gostei, cara. Esse papo dele vir desabafar com o pai e o pai falar, filho, eu te amo. A gente vai estar junto, é nóis, abraça aqui, tá tudo certo. E ele vê essa coisa de, tipo, você tá entendendo o que tá acontecendo? Tô entendendo. Então beleza, vai lá e vê o que tá acontecendo, descobre o que realmente eles querem. Agora, quando ele falou Mithril, cara, arrepiou tudo no meu corpo, quando ele mostrou assim, ô caralho, que... Você sabe que o Aaron vai ter que quebrar aquele pacto, aquela promessa, né? E você acha que ele morreu na caverna? Quando ele vai lá salvar os... O anão. Quando ele vai salvar os quatro que ficaram presos lá na caverna. A mulher dele tá cantando, eu falei, puta, tamo no velório do anão. Não, ele saiu depois. Fala que todo mundo salvou. Não, ele fala depois que salvou, né? Ah, tá na hora, se eu achei que ele tinha morrido. Na hora que ela tá cantando ali, eu falei, porra, morreu. Aliás, essa foi uma das melhores transições que eu já vi na minha vida. Porque a cena anterior, a gente tá ouvindo uma trilha sonora épica. Inclusive aquela cena lá que o elfo pega a flecha do ar que devolve. Nossa. Ele pega no ar, devolve do caralho, eles vão lá pra parte do sol. Aí quando tem a transição, é ela cantando. A gente tava achando que era uma trilha sonora, mas era uma personagem cantando. Foi do caralho. É, e não é as músicas, mas é uma parada meio cultural, né? Que a gente sempre viu nos anões e tal. Até quando, no Hobbit, quando eles cantam lá Missing Mountains, que é um dos meus músicos favoritos do Tolkien e tal. É uma parada muito mais grossa, cultural e tal. E a gente vê uma mulher anã cantando agora. É uma parada diferente, mas ainda continua com aquele feeling de que é uma música dos anões, sabe? É, é. Então eu achei... Cara, é incrível, incrível. O que o Bolsero tá achando lá? Não, ele já viu alguns episódios, ele tem algumas informações privilegiadas, ele tá gostando bastante. É. A galera especialista em Tolkien, que tá trabalhando com cobertura semanal, todo mundo tá muito satisfeito, cara. É. Muitas vezes. Agora... A galera que tá hateando, eu acho que existe... Eu acho muito legítimo a galera que tá assistindo, fala, meu, não acontece nada, essa série é chata, eu não quero ver. Não tem problema nenhum. Sim, sim. Sabe, continua aquele hate meio envolvendo muita coisa que tem nada a ver, a galera reclamando de lacração... Preconceito, né? Preconceito. Então isso aí eu acho que a gente tem que... Não é legítimo, mas você assistiu, não gostou. Inclusive, eu fiz uma enquete na aba do Série Maníacos, com mais de 12 mil votos, eu acho que é uma... Cara, tem a amostra eleitoral que não tem 12 mil votos, perguntando qual a galera tá gostando mais, a Nerd de Poder ou House of the Dragon. House of the Dragon tá ganhando com 70%. Nossa. Mais de 70%. Muito mais gente tá curtindo House of the Dragon do que a Nerd de Poder. Acho que tá por fato isso. Eu não acho que a Nerd de Poder corre risco algum de ser cancelado. Eu acho que já existem contratos assinados, existe um compromisso de pelo menos cinco anos, não importa o que aconteça. Puta, cara. Eu acho que já tem uma verba alocada pra isso, já existem contratos com equipe e elenco que garantem cinco temporais. É óbvio que se a série não trouxer o resultado que o Prime Video gostaria, que é aumentar o número de inscritos, o número de assinantes na plataforma, vai ser um puta desastre pra eles, talvez. Nossa. Porque assim, essas cinco primeiras temporadas de Anéis de Poder é apenas a primeira fase de um plano de 20 anos. Os caras têm direito a fazer spin-off pra caralho. Então não é só pra existir Anéis de Poder em si e quando já acabou. Eles querem contar outras histórias na Terra-média, em outros períodos. E eles têm esses direitos. Já tá comprado. Só que se for um flop de audiência, mata os possíveis spin-offs. Não acha que mata a Anéis de Poder. A Anéis de Poder acha que não corre perigo. Que spin-off você gostaria de ver? Sim, Marilho. Seria interessante também. Ver se eu entendo alguma coisa, pelo menos assistindo. Porque ler é igual pegar um livro de física e... Puta, um spin-off do Gandalf ia ser da hora também, né, cara? Inclusive a gente não teve nenhuma cena, né? Com estranho, né? Com os hard foots lá. Sim. Então, isso que eu acho dessa série. A gente tem arcos que não necessariamente aparecem em todos os episódios. Porque é isso. É longo prazo essa série. É, a galera não tá curtindo muito também. Acho que o arco a galera menos curte é o de Númenor. Ali a galera fala que é a novela da Record. É. Aquele lance da política, do Farazon, cumprimentando a galera no mercado e fazendo discurso, não sei o quê. É, já que a gente tá falando de Game of Thrones também, uma coisa que eu acho absurda e diferente. Porque, assim, Senhor dos Anéis, a qualidade da série é muito maior do que de Game of Thrones. A qualidade e tal. Porém, eu acho os figurinos de Anéis de Poder muito ruinzinhos, assim. Principalmente o dos humanos. É que o figurino de House of the Dragon talvez seja o figurino na história da televisão. É, o figurino de House of the Dragon é surreal. Aquilo é ridículo. Surreal. Aquilo é ridículo. É bacana, um estilinho ali, mas bem da mata. Parece que eles são bem sujos, né? Mas Númenor parece recorrer. É, Númenor é feio, cara. Eu não sei se é a cor, se é o tratamento de cor. É estranho. Tem um negócio ali que não encaixa. Parece que não é. É, o Michel falou um negócio aí, falou pra mim. House of the Dragon é mais adulto, né? É, essa que é a diferença, sabe? Acho que é isso. A gente gosta porque é uma drama muito mais adulta, muito mais violenta. E talvez esse tenha sido um erro, entre aspas, de Anéis de Poder. Que eles quiserem fazer uma série com um público muito abrangente. E acaba ficando um pouco água com açúcar demais. Sabe? Se você quiser fazer uma série pra família toda, embora acho que, sei lá, a parte dos orcs, talvez seja uma coisa que as crianças podem ficar impressionadas, mas no geral é uma série muito mais água com açúcar do que House of the Dragon. Então nós somos mais velhos, é comum a gente se identificar mais. É. Mas ao mesmo tempo precisa que a série alcance vários públicos, sabe? Se eu tô ali envolvido, eu ia votar nisso. Não, vamos fazer uma série mais leve pra muitas pessoas assistirem. É, porque os próprios filmes, né? Os Anéis é tudo PG-13 e tal. Mesmo assim, tem uma cena ou outra ali que você dá um meio que, caraca, uma violência, um sangue espirrando e tal. É, eu gosto, cara. Eu tô bem, assim, satisfeito. É, eu também. Sabe? Eu acho que eu tô degustando uma série que eu sei que, a longo prazo, vai ser uma das melhores, assim, que a gente vai assistir. Mas falando de infantilidade... Eu vi as duas no meio da temporada, né? Porque a Nerd de Poder serão oito episódios. Então a gente viu o quarto e a House of the Dragon serão dez e a gente viu o quinto. É. Então ambas ali na meiota já. Estamos na meiotinha. Eu acho que foi um erro estratégico. Eu não sei quem marcou a data primeiro. Mas seja lá quem meteu as duas na simultânea, foi uma cagada. Na verdade, mandado, né? É. Eu não sei se foi a Nerd de Poder que marcou a data antes e HBO veio na bota e marcou em cima, ou se foi a HBO que marcou primeiro e pra MV de ver na sequência. Mas não acho que foi uma ideia de botar as duas séries simultâneas. Porque fica essa porra de ser comparação pra sempre. É, exato. Fica pra sempre, sabe? Por isso que desde o primeiro... A comparação já iria existir, não importa o que acontecesse, porque é série de fantasia medieval e o caralho. É. Mas eu acho que elas correrem simultâneas não tá sendo bom pra Nerd de Poder. É. É verdade. Pra Nerd de Poder. Pra Nerd de Poder. Que acaba perdendo porque o público tem mais tendência a gostar de coisas de Game of Thrones que já tem mais... Como é que fala? Mais contato, né? Mais semelhança. É isso? É isso. Me charou que eu queria puxar então um papo de infantilidade pra gente falar um pouquinho de Cobra Kai. Ya! Ya! Matamos finalmente a quinta temporada de Cobra Kai. Eu já havia matado, mas como eu não participei na semana passada, Bruno, a gente fez sua maratona. Perdei a gente fez sua maratona. É, a gente falou as primeiras impressões semana passada. Isso, isso. Falou ali o primeiro episódio e tal. Na sua opinião, Bubu, você que é talvez o maior fã de Cobra Kai aqui dessa mesa. Será? Essa foi a melhor temporada de Cobra Kai? Não foi, cara. Não foi a melhor? Pra mim tá longe de ser a melhor. Longe de ser a melhor. Tá bem perto de ser a pior. Bem perto de ser a pior. Porque, cara, eu entendo e eu já falamos nas outras coberturas que fizemos aqui das temporadas passadas que a gente sabe que Cobra Kai é uma coisa pra assistir e pra se divertir. Não pode ter cobrança de... É mais galhofa, é uma coisa... Quando foi uma série do YouTube, a gente rachava o bico que eles brincavam com mais liberdade, umas escrotices lá do Lawrence, um puta de um bulinador do cacete com as crianças. Mas, com o tempo da Netflix, eu acho que a série foi ficando mais e mais infantil. E eu diria que essa última temporada, pra mim, é a temporada mais infantil. Fiz a brincadeira, a gente até colocou na thumb que é a Malhação do Karatê e tá pior que Malhação, cara. Tá com a boca. Tá muito adolescente e criança, cara. Tá uma boa pior que Malhação. Não, tá muito ruim, cara. Tá muito ruim, Michel. Obre sua língua. Eu fiquei... Eu sei. Eu sei que Alexandre Volpe, nosso querido Alexandre Volpe, estará assistindo, mandará mensagem para mim. Porque ele falou, ah, vocês não entenderam as referências. Tem referência, tem um monte de coisa legal, mas cansei da história. Eu acho que, assim, a primeira metade da temporada é realmente muito novelinha. É. Muito. Muito novelinha. Nossa. Nossa, os primeiros quatro episódios são complicados mesmo. Eu quase desisti. Eu não desisti porque você insistiu. Eu lembro. Porque pra mim, chegou naquela cena da piscina ali, eu falei, nossa, cara, não dá, velho. Você não dá pra continuar. E você falou, não, continua que vai ficar bom, te garanto. Realmente, melhora. Começa a ter mais atividade, mais ação. A gente até... Eu até achei que, novamente, eles iam lá pra competição do Mundial e ia terminar o episódio na competição com os Larusso versus menino. Mas, no fim, não. No fim, foi uma puta piruetada que deram lá, que eles ficaram muito loucos, beberam pra cacete e falaram, vamos lá, derrubar tudo. E aconteceu meio caos, aconteceu tudo simultâneo. Mas, de novo, cara. Puta, fraco. Fraco. Não, eu acho que, assim, a partir do quinto episódio, a coisa engata bem. Fica bem empolgante. Todo final de episódio, a partir do quinto, era um negócio empolgante. Eu queria ver, porra, legal. E essas crianças, cara, eles estão, assim, tão... Eles melhoraram tanto nas coreografias de luta. Ah, sim. Isso é verdade. Mano, o Cholo... O Cholo tá pegando a Bruna Marquezine, vocês estão sabendo dessa? Ah, é? Tá pegando a... Caralho! Rolam os boatos aí do Léo Dia da Vida, que eles foram vistos no shopping no Rio de Janeiro, se pegando já. Meu fuder. Porque eles estão gravando o filme lá do Besouro Azul. Besouro Azul. É. E já tá se chamando de carioca e tudo. É. O pau vai tourar, ele mandou a Netflix, foi muito bom. Muito bom. E eu acho que, assim, as crianças melhoraram muito, cara. Eles estão fisicamente, assim, as coreografias, cara, melhoraram pra caralho. Eles treinaram muito, tá bem mais legal. Ah, absurdo. As cenas de luta, os velhos dão vergonha ainda. Os velhos dão aquela coisa durona e tal. O Chosen eu achei muito bom nesse temporada. O Chosen é incrível. Muito caralho. Ele é o melhor personagem. Foi muito bom nesse temporada. E o Mike Burns me surpreendeu, porque eu achei que ele ia ser mais um vilão dos filmes que ia entrar pro time dos vilões da série. E não. Então, o Mike Burns, ele fica naquele meio limbo ali. Ele fica puto, porque os caras vêm encher o saco dele. E eu achei que ele mandou um personagem bem legal. Mike fucking Burns. E no final, ele ficar do lado do LaRusso e do Johnny pode ser interessante. Sim. Eles transformaram o Chris em um super vilão da DC, que foge da prisão. Pode ser exagerado demais, mas é mó legal, cara. É esse final. Eu queria saber o que ele fez pra gelatina derretida ficar com aquela consistência de sangue, sabe? Nada daquilo faz sentido, porque, obviamente, se ele tomou facada, a galera vai abrir a roupa pra ver o ferimento. É, e o cara fica metendo o dedo, assim. Ninguém vai levar ele pro hospital só porque ele caiu, tá vermelhinho ali. A galera ia checar o ferimento, até pra tampar, pra parar de sangrar e tudo mais. Eu não vou nem falar dessa pataquada nessa cena, porque ele toma lá quatro, cinco furadinhas e aparece o suquinho de tomate saindo ali e era o suco de tomate, era a gelatina, horrível. Mas o que eu acho bizarro disso é que, no fim, o Silver, ele, teoricamente, é comprovado que o... Não, e aquele golpe, Quicksilver. É. É, e ele tem vários, né? Ele tem a Silver Bullet e o Quicksilver. É, o Silver Bullet é esse. Ele é um marqueteiro, né? O dos nomes. Mas, enfim, o Chris, cara, ele é inocente, no fim. Porque se o Silver arregaçou o menino lá e ele foi incriminado... Ele é inocente dessa parte. É, agora ele tá... Agora ele é um fugitivo. No fim, é isso. Ele fez uma puta de um negócio lá que não precisava ter feito, que no dia seguinte ele ia ser solto, porque ele foi preso porque ele bateu numa raia. Só que, na verdade, ele não fez nada com a raia. Ele só chegou lá pra treinar as crianças e a polícia chegou prendendo ele. É, mas o plano dele inicial era justamente fazer pelo certo ali, foi na psicóloga, falou tudo o que ela queria ouvir, como ela mesma fala, tentou fazer amigo, não sei o que lá, pra ver se ele conseguia lá. E quando ele viu que não deu certo, aí ele tentou o acordo com o Daniel Sam e com o Johnny Lawrence lá. Só passado pra trás. Cara, inclusive, eu tava... Quando ele tava com aquele bilhetinho assim, ele não deixou ele ver, eu fiquei pensando... Não Merce Motherfucker, caralho. Será que vai ter um número errado? Vai ser alguma coisa, mas eu não imaginava um No Merce Motherfucker. Que, inclusive, essa temporada... Eu senti que essa temporada foi a que mais se falou palavrão. Foi, verdade. E ainda mais vindo da boca do Daniel Larusso. Sim. E aí, essa é uma crítica que eu tenho à série, porque é isso que o Bu falou. A partir do momento que ela foi pra Netflix, ela mudou totalmente. Eu também assistia... Eu acho que ela mudou totalmente. Cara, eu também assistia Cobra Kai na época do YouTube. Eu assistia as duas primeiras temporadas lá. Mas... Eu... Não é que mudou, tipo, mudou o rumo da série. Mas é que ficou uma parada bem mais soft. Eles deixaram de fazer algumas piadas e tal. E na terceira, quarta temporada... A terceira, se não me engano, ela ainda foi gravada pela equipe do YouTube, mas ela foi finalizada pela Netflix. É. Em termos de equipe, não muda nada. Quem faz é a Sony. Ah. A Netflix não... O que a Netflix pode passar realmente... É assim, ó... É um brief. Pega mais leve aqui. Quando você é dono da série, você passa pros produtores as suas notas, né? As suas notificações. Os don'ts. É, os notes. Que são a... Ó, legal fazer isso, aquilo, aquilo. Mas, em termos de produção, não é pra mudar nada. É tudo equipe da Sony, que tá desde o começo. É, o que eu fico pensando é, tipo... É... A Netflix, ela nunca teve problema em chocar as pessoas, principalmente com série adolescente, né? Aham. Mostrava tanto violência quanto sexo e tal. O Cobra Kai não tem nada disso. Nada. Então, parece que é uma série pra família toda, só que ao mesmo tempo eles falam muito palavrão ou começa a ter muito sangue nessa temporada e tal. E parece que lá nos Estados Unidos você pode soltar tantas F-bombs no negócio PG-13. Mas isso vale pra TV, pro streaming é mais flexível. Pois é, eu acho que a série, ela não tá num... Ela não é nem pra família toda, ela não é adulta, então acho que ela tem essa... Ela fica flutuando ali, sabe? Mas agora, se vocês são crianças que moram em Los Angeles, qual dojo vocês iam querer lutar, vocês iam na Cobra Kai, naquela puta academia linda, com melhores equipamentos, ou naquela merda do Miyagi-Do no sol, ficar treinando lá no pó do laguinho com carpa velha. E sem kimono. A galera vai lá fazer a inspeção pra ver se eles podem participar do campeonato e não tem um de kimono. Todo mundo só com a jaquetinha da Nike, patrocínio da Nike, comendo solto. Cara, assim, eu queria desabafar pra vocês que eu odeio os Larusso. Já de cara, já falo pra vocês, eu odeio os Larusso, eu odeio o Daniel, eu odeio a filha dele. Que isso, a Sam é mó legal. Chata, chata. O Larusso, um puta mimadinho. Ai, veio roubar meu dojo, a minha vingança. Puta de uma choradeira pra todo lado. Aí a Larusso lá, tá lá com os problemas dela. Ai, preciso pensar. Aí o outro vai lá, bonitão, faz a festa, pega a mina. Ai, tô brava. Porra, velho, é muito drama, sabe? Os Larusso são muito mimados. Eu só gosto do Daniel ali, que ele tem os motivos dele no final das contas. Tipo, o Silver maltratou o menino, é tipo o Coringa com o Batman ali. Sim. Do tanto que ele fudeu com o Daniel ali no terceiro filme. E outra coisa que eu queria falar, né? Puta que pariu, cara. A gente tá no Brasil é mais leve, nos Estados Unidos é mais problemático isso. Mas desde quando o cara bater numa criança, não é nem criança, né? Vamos falar que o Arraia é um velho, né? Mas tudo bem. É o Arraia é um velho. O cara bateu no Arraia. Mano, ele pode falar lá juridicamente, porra, a gente discutiu, saímos na mão e realmente perdi o controle, foi mal. Mas ele não vai passar o resto da... Ai, vou apodrecer na cadeia. Ele vai pegar seis meses de cadeia, se for muito. Ah, mas eu acho que foi em quatro. Ah, eu tive até antecedente já. O Coringa vai ser o terceiro strike do Chris. Ah, mas mesmo assim. E eu acho que ali foi, eu acho que considero a tentativa de assassinato ali, do jeito que o Arraia ficou. Ah, mano, sei lá. Eu achei que tá muito exagerado isso daí, mas aí eu tô só também problematizando aqui, porque é Cobra Kai e a gente sabe como é que é. Mas respondendo a sua pergunta, é óbvio que eu ia lutar no Cobra Kai. É muito mais legal, né? Ah, é. Cobra Kai, certeza. Bom, e na semana passada saiu a notícia de que a Sony vai fazer mais um filme do Karate Kid em 2024 e dessa vez no universo do Karate Kid original, não aquela pataquada lá do Jack Chan e o filho do Will Smith. Vai se passar no universo do Johnny Lawrence. Aí eu fico pensando, será que vai ter conexão com a série? Tem que ter. Ah, tem que ter. Six Seasons e One Movie. Pois é. Será que os atores de Cobra Kai vão participar do filme? Vão participar. Não faz sentido. Aí pode ser, agora um outro anúncio, eu acho que a Sony foi lá e anunciou. Esse filme pode ser exclusivo de Netflix também, ao invés de ir pros cinemas. Porque daí você consegue deixar a franquia. Se a Netflix for esperta, ela compra esse filme. Pra não ir pros cinemas e só ser exclusivo deles. E eles fazem essa ponte da série com o filme. Eles não tem como fazer aquele esquema de ir pro cinema como um filme Netflix? Será que valeria a pena pra eles? Então, não acho que daria muita bilheteria esse filme no cinema. Será que dá muita bilheteria? Não daria. Eu não sei, cara. O cara tem que ter um nome forte, sabe? É. Então, vai depender muito do ângulo que eles vão explorar na trama. Quais são os personagens que eles vão trazer pra esse filme e qual é a história que vai ser contada. O que eu fiquei pensando, quando tu falou da notícia desse filme, é que... Ó, eu acho que essa temporada, ela seria... Ela tinha tudo pra ser a última temporada. Se esses quatro episódios fossem mais bem trabalhados pra gente saber a história e no final, nos últimos cinco, a gente conseguir, enfim, dar um final justo pra série ali. Porque eu acho que, cara, o Silver foi preso, o Chris saiu da cadeia, ele não pode abrir um dojo, ele é um fugitivo da prisão agora. Não pode ficar fazendo propaganda e tal. E aí eu pensei que o filme, já que a gente já tinha, na última temporada, a gente tinha tendo conversa de que, ah, será que vai ter um spin-off? Talvez tivesse um spin-off daquele menino lá que sofria bullying, depois virou... Ah, do Silver Bull. É. Depois virou o cara do bullying e tal. Eu fiquei pensando que, como agora o Cobra Kai tá derretendo, de fato, dentro da série ali... Sim, derreteu. Pode ser que o filme venha como o novo filme do Karate Kid, aí seja Karate Kid e aí mude a série, entendeu? Não vai ter mais Cobra Kai. Porque não faz mais sentido ser o nome da série, Cobra Kai. Eu sempre achei isso, achei que Cobra Kai era uma série sobre o fim do Cobra Kai. Exato. Acho que a série chama Cobra Kai. Então, assim, tá tudo muito desenhado pra... Bom, o filme foi anunciado pra 2024. Por que 2024? Porque em 2023 pode sair a sexta e última temporada de Cobra Kai, com a conclusão da trama da série no filme. Então, assim, tá tudo muito bem desenhadinho pra conclusão dessa galera, sabe? Acaba com isso, chega, tá velho. O Mark, Ralph Mark, tá velho. Não dá mais pra ficar por muitos mais anos. Então, termina isso em 2024. Aí pode pensar em spin-off. Aí pode pensar em novos personagens. Pode pegar o Rock, o Cholo, o menino do Silver Bullet, lá todo mundo. E quem sabe continuar dali uma outra história sem os dois principais. Faz um filme do Miyagi, né? Faz um filme do Miyagi novinho. Miyagi novinho. Caraca. Vai ser também. Ia ser da hora. Todo em Okinawa, né? Aliás, se o Miyagi tivesse vivo, ele ia ficar tão puto com essa pataquada dos adultos brigando na cidade. Gostei, com certeza. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão tretando no parque aquático, tretando no shopping. Para com isso, não é isso que eu ensinei, não. Pelo amor de Deus. Para tudo, exato. Mas, enfim, eu gostei dessa temporada de Cobra Kai. Não acho que é a melhor e eu acho que tá longe de ser a pior. Não acho que é a pior, não. Sua nota me charou que de 0 a 100. Para a temporada no total, 75. Muito bom. E você? Ah, eu dou 60. 60, e você? Eu vou de 80. Aí, ó. Olha só. Se o Ale tivesse aquilo, ele ia fazer a média de cabeça já. É. Média 78,9. É, a lesão ia dar 85. Certeza. 90. É, a lesão ia ser por aí mesmo. Mixo Arouca, chegamos aqui naquele bloco tão aguardado que é a delícia do Aruvangers. E hoje, Aruvangers vai ser muito especial porque teremos uma exclusiva dos bastidores do Rock'n'Rio. Cara, não é os bastidores do Rock'n'Rio. Eu vou contar aqui a minha história no Rock'n'Rio, que é uma história muito louca. Eu não, nunca em mil anos eu sonhava que iria passar pelo que eu passei no Rock'n'Rio desse ano. Porque assim, vamos lá. A Lu e eu compramos nossos ingressos pro Rock'n'Rio e nós compramos ingresso normal. Eu não fui lá. Você viu? Não fiz nenhum acordo com nenhuma marca, não fui pra nenhum camarote, nenhum... Tava cheio lá da... Porque tem um monte dos estandes das marcas, não é? Tinha estande do Itaú, da Ipiranga, do TikTok, do próprio... Doritos e não sei o quê. Todo mundo tava com estandezinho, com rooftop, camarote, os caralho. E eu fui sem nada. Na verdade, a Lu e eu, nós fomos muito preparados pra presepada. Eu estudei bastante Rock'n'Rio. Eu nunca tinha ido, foi meu primeiro Rock'n'Rio. Então eu vi muito videozinho de gente que tinha ido, peguei dica, descobri que você poderia levar na mochila, por exemplo, cinco alimentos industrializados fechados. Então você pode levar cinco salgadinhos e tal. Você não pode levar garrafa de água fechada. Você tem que levar uma garrafinha pet sem tampa, porque eles não deixam levar tampa pra você não ficar jogando nada no palco. Então eu achei que faz sentido. E não dá pra você encher a sua mala de snack, porque eles não querem ninguém vendendo comida lá. É pra você consumir comida. Então foi, cara, legal. Pesquisei toda a melhor logística pra chegar no Rock'n'Rio. Então eu comprei lá um ônibus que você pega ali no shopping, na barra da... Então, outra coisa também. A gente teve duas vantagens. A Lu, por ser comissária de bordo, a gente voou muito barato no Rio de Janeiro. A gente paga só as taxas, então é ridículo o preço. E eu tenho família na barra. Então eu fiquei pertinho da barra. Então não pagou o hotel, pagou barato na passagem aérea. E só comprou os ingressos lá pro Rock'n'Rio. Aí estudando a logística, a gente pegou esse ônibus que deixa a gente lá dentro. Então também é muito bom. Tanto na hora de ir embora, na hora de chegar, tranquilaço. Tem uma presepada, não tem taxista, trânsito, nada. De boas. Então a gente foi preparado pra encarar o Rock'n'Rio no seu fervor mesmo. Na multidão ali, botei capa de chuva na mochilinha. Tudo bonitinho. Então a gente chegou ali cedo. O Rock'n'Rio abre às duas ou às três da tarde. E o último, a gente foi no dia que ia ter o Offspring e o Guns N' Roses. E o CPM 22. E o Manesquim. Esses eram os quatro principais shows do dia. Então a gente chegou ali relativamente cedo, por volta das três, quatro horas da tarde. Tava aquela finurinha da poluição com sol. Não tinha nuvem, tinha só aquela camadinha fina de poluição e aquele sol carioca. Tava quente. Acho que foi o dia mais quente. Todos os dias tinha chovido. Aquele foi um dos poucos dias que não choveu. Então tava calor. Ia tá fervendo. Tava aquele calor. Então a gente chegou no quatro horas da tarde bem quente. A gente foi almoçar. Pô, a gente tá aqui com os snacks, mas vamos almoçar. Todo mundo falou que é caro, que é ruim. Mas encontramos um lugar super gostosinho. A Lu pegou um hambúrguer, eu peguei um hot dog. Um pão de batata bem feitinho. Não achei absurdo de cara. Pagou 20 reais lá no negócio. Não achei tranquilaço. Sentamos. Tinha espaço pra sentar. A gente sentamos, almoçamos. E falou, beleza. Vamos fazer o reconhecimento. Vamos andar. Vamos lá no Palco Mundo ver qual é que é. Aí na lateral do Palco Mundo tem esses estandes que eu te falei. Das marcas, com seus convidados, com suas ativações. É meio que uma Comic Con também. Os estandes, eles têm na parte de baixo ativações pra todo mundo. Você vai lá, pega a fila, faz ativaçãozinha, tira uma fotinha. E no andar de cima é onde fica a galera convidada. A mamata do negócio. Aí eu falei o seguinte, vamos lá no estande de Globoplay. Vai que tem alguém que eu conheço. Eu já fiz alguns trabalhos com Globoplay e tal. Não sei. Vamos lá. Vamos lá, por via das dúvidas. Vamos ver qual é. Aí a gente começou ali a caminhar, não sei o que, não sei o que lá. Inclusive o estande do Globoplay, numa das melhores posições. Ele ficava meio ali, diagonal do palco. Muito bom. É nisso que eu vim pro lado pra falar com a Lu alguma coisa. Alguém me toca assim no ombro. Oi, Michel, tudo bom? Meu nome é fulano, eu sou assessor do Globoplay. Você quer ir lá conhecer o nosso rooftop? Porra. Falei, caralho. Perfeito, né? E belisca. Vamos aí. Aí como é que funciona? Tem três checkpoints pra você subir no rooftop do Globoplay. Porque não é só do Globoplay. Sabe essas estruturas que as escuderias fazem na Fórmula 1? São tipo uns prédios de três andares assim. Era mais ou menos isso da Globoplay. Porque você tinha ali na parte de baixo a ativação pra galera. No primeiro andar era o estúdio do Multishow, onde o Marcos Mion tava recebendo as entrevistas. Onde a Clara Guiar, que era do ex-Big Brother. Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara também recebia os convidados, blogueirinha e tal. Todo mundo vai lá. E tinha o rooftopzinho, que era aquele andar lá em cima, sem teto, pra você curtir o show de frente pro show ali. Aí a gente subiu, tá? Inclusive a gente chegou lá. Inclusive tem drink à vontade. Vocês querem pegar alguma coisa? Aí quando eu cheguei lá em cima, vi que era open bar, circulando comidinha, lugar pra sentar. E o melhor de tudo, tinha um banheiro. Tinha um banheiro exclusivo ali. Cara, aquilo foi meio... Eu olhei assim pra Lu... E assim, eu sei que o assessor nos levou lá, porque tava vazio. Não era pra gente passar o dia todo lá no negócio. Só que eu olhei pra ele e falei, meu, não vamos sair mais daqui. A gente deu uma sorte absurda. Vamos ficar aqui, mas vamos ter noção. Eu olhei ali, eu vi a plaquinha. Cabe 60 pessoas no rooftop. Falei, vamos ficar esperto. Sabe, se a gente notar que tá lotado, a gente sai fora. Eu também não quero que chegue algum artista famoso da Globo que não consegue entrar, porque o Rosado tá seis horas aqui em cima com a mina dele. Não quero causar. Ah, no tempo também não quero abrir mão de uma puta sorte que a gente deu, sabe? A gente tá aqui em cima, no melhor visão pro palco, com banheiro, open bar, comidinha pra quê que a gente vai... Lugar pra sentar. E outra coisa, você não tem mais aquele risco de pegar o celular pra filmar e alguém puxar a sua mão. Não tem encontrão com ninguém. Cara, é a mamata. É o conforto dos sonhos que eu não estava preparado pra aquilo. Aí beleza, ficamos lá. Começou a escurecer. A gente viu que... Esse dia que eu fui, talvez tenha sido o dia menos concorrido do Rock in Rio. Isso foi bom. Isso foi bom, porque o rooftop não tava concorrido. Então deu seis horas, começou o show do CPM, não sei o que, a galera começou a aglomerar. Aí eu comecei a olhar em volta, eu falei, caralho, olha onde a gente tá, né? O Fábio Assunção tá ali, o Marcos Mion tá aqui, tá a Juma da novela da Pantanal, um monte de artista, um monte de influenciador. E a gente ficou no cantinho ali, a gente nem ficou na meiota do rooftop. A gente ficou no cantinho ali, eu peguei dois puffs pra gente sentar, descansar, comendo, bebendo. Pô, que delícia, cara. Que sonho, que delícia. Eu tomei, acho que, umas quatro caipirinhas, umas quatro chope Haneke. E como eu tinha banheiro, eu tomei água pra caramba, então não fiquei com ressaca. Imagina, eu fui num festival, eu fui seis vezes ao banheiro. Isso é um sonho, cara. Isso é um sonho maravilhoso, sem presepada, sem nada. Muito bom. Aí nisso, né, quando o Fábio Assunção até subiu no palco, ali no rooftop, tá pertinho da gente, a lua até virou, nossa, o Fábio Assunção tá bonito, né? Nossa, tá mesmo, né? Tá um homem bonito, talentoso. E viramos de costas, conversamos, daqui a pouco alguém toca no meu ombro. Aí eu olho pra trás, o Fábio Assunção. Aí ele botou a mão assim nas minhas costas e eu achei que ele ia pedir pra tirar foto. Porque ele tava ali com um casal de amigos. Aí ele vira e fala o seguinte pra mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você nunca fez vídeo das minhas séries? Caralho. Mano, eu tomei um susto. Eu falei, cara, como é que é? O Fábio Assunção me cobrando vídeo. Mas assim, era na zoeira. Não era uma bronca, era uma zoeira. Aí eu falei, pô, mas eu tenho vídeo. Eu fiz o vídeo de onde está meu coração. Dele começou da risada mesmo. Eu falei, sim, cara. Você e Letícia Colim debulharam, parabéns. Aí ele deixa eu te apresentar. Esse aqui é meu amigo, a esposa dele é super fã do seu canal. Aí eu falei, ah, entendi. Então a esposa do amigo falou de mim e ele veio trocar ideia na zoeira. Só que acabou, cara, que a gente ficou conversando um tempão. Ele tava com a esposa dele. Ele ficou ali abraçadinho com a esposa dele. Eu fiquei abraçadinho com a Lu. E a gente conversando. E ele me contando da série que ele tá fazendo pro Globoplay. Ele me contou. Nem tem divulgado o plot da série que ele gravou pro Globoplay. Eu já sei tudo. A próxima série do Fábio Assunção, eu já sei toda a história. Ele me contou um resumo. Bem legal a história. Falou que tá gravando uma novela. Cara, eu fico trocando uma baita ideia. Uma baita ideia. Aí outra coisa... Beleza, né? Isso já teria sido um negócio absurdo. Aí nisso também aparece lá no camarote o Fábio Rabin, que é um comediante que a gente gosta, e a Camila, a esposa dele. A Camila e eu, a esposa dele, a gente se segue no Instagram. A gente não se conhecia pessoalmente, a gente se segue. Sabe aquele negócio quando você conhece alguém na internet e você vai conhecer pessoalmente pela primeira vez? É. Cara, e ela me chama de Mi. Super fã. Mi, não sei o que. Adoro o seu canal. Não sei o que. Porra, Camila, eu também curto muito o seu trabalho. Aí, cara, a gente trocou a maior ideia com o Fábio Rabin. Mói ideia. E o Marcos Mion é amigo deles. Aí o Marcos Mion veio cumprimentar eles. E eu fiquei numa rodinha trocando ideia com o Marcos Mion, o Fábio Rabin, a esposa do Fábio Rabin, cara. Porra. Zerou. Zerou a vida, né? Cumprimentei assim o Mion. Falei, te contar uma parada pra você. Eu já participei do Piores Clipes por telefone dele. Sério? Falei, sério. Inclusive, o brinde naquele dia que vocês me mandaram era um pedaço de privada. Ele, como assim? Era um pedaço de privada. Era o brinde. Vocês deviam ter achado. Ele começou a dar risada, me cumprimentou de novo. Porra, que da hora, mano. Nem lembrava que a gente tava com o Peda de Privada no Piores Clipes e tal. Cara, absurdo. Experiência absurda. Fiquei ali. Agora, em termos de show, né? O que foi legal? O show do CPM 22 foi muito legal. Foi muito mais legal do que eu imaginava. Muito mais legal. Ele tava numa energia... Ele tava feliz da vida de estar tocando lá. O CPM é foda. Foi muito bom. O do Manesquin, Ah, porra. Isso é foda pra caralho. Não, e assim, eles cantam... Eles têm a atitude mais rock and roll. Sim. Todo mundo é... A baixista dele, a mina linda, linda, assim. Ela cavalgou no cara ali no palco. Os caras fizeram uns quatro... Glam metal total. Puta, mano. Eles fizeram uns quatro covers. Eles tocaram um cover da Britney Spears de Humanizer. Foi muito bom. Fizeram algum cover de Queen ali. Cara, showsaço. Fiquei impressionante. Não esperava nada. Conheço pouquíssimas. Offspring foi incrível, cara. Offspring é foda. Cara, o Dexter, com 60 anos, tá cantando pra caralho. Sim. Todas as músicas que o Amor Offspring ele tocou foi muito, muito tesão. Aí quando chegou no Guns, eu tava preparado pro vexame, sabe? Eu já tinha visto uns vídeos do Axl e tal e foi vexaminoso. Inclusive, o Bok do... Pipocando. Do Pipocando. Ele tem um vídeo no Instagram dele muito bom onde ele pegou uma inteligência artificial e isolou a voz do Axl Rose sem instrumentos. Pra gente só ouvir a voz dele. É vexaminoso. É, cara. Nossa, é uma vozinha assim. Cara, não dá. Ele tem que se aposentar. O legal do show do Guns foi ver o Slash. Slash. Slash toca pra caralho. A cartolinha, a camisa preta aberta, o cabelinho dele, porra. É isso, né, cara? É a nostalgia da banda. E mesmo assim, mesmo com a voz bossa, quando toca Jungle, welcome to the... É da hora. É da hora. É isso aí. Mas como esse era o último show e ele começou tarde, começou meia-noite, a gente não ficou até o final. Faltando umas duas músicas pra acabar, a gente já saiu fora, o que foi ótimo. Novamente, pegamos lá o ônibus bonitinho, não pegamos fila. Sossegadaço. Então assim, eu nunca imaginei que ia ter um Rock in Rio tão gostoso. Não estava preparado pra isso. E agora é o problema. Porque eu nunca mais quero ficar no povão, não. É, imagina. Agora é que nem quem viaja de classe... Eu rezo a Deus pra eu nunca viajar de primeira classe. Sim. Eu nunca viajei de primeira classe em avião, não quero viajar porque eu sei que nunca mais você vai conseguir viajar na classe econômica. Então eu não quero passar por isso, eu não tenho dinheiro pra viajar de primeira classe, não quero upgrade de graça, não, eu tô fudido. Não quero cimentar o doce. A outra comparação é igual quando você assina o YouTube Premium. É, pode ser. Quando você vê propaganda, você já fica... Caralho, o que tá acontecendo? Eu já pensei em algumas milhares de vezes em cancelar minha assinatura no YouTube. Eu não consigo. É. É que nem cancelar a academia, tá ligado? Que você vai lá e faz... Você não consegue? É, o YouTube Premium é isso, cara. Você não consegue cancelar. Essa foi a minha aventura no Rock in Rio Brasil. Ah, maravilhoso. E você, Bobuzinho, tem alguma história divertida no final de semana? Cara, não. Tá, foi o aniversário da Linoca. É, isso que eu ia falar. Eu acho que o nosso Aruvendis aqui é um Aruvendis coletivo que todos nós fomos no aniversário da Linoca. Eu fui mais rápido porque eu tinha... A gente nem se viu no aniversário. É, eu vi o Google ali no comecinho. Rapidinho, é. Eu cheguei no aniversário dela na hora que ela marcou. Cheguei junto com ela, praticamente. Às seis? Às seis. Eu cheguei às seis e quinze. Ela tava chegando também. Ela falou que ninguém vai chegar a esse horário. Eu cheguei. Eu cheguei umas oito, nove horas. É, eu falei pra ela. Falei, não, Michelle... Que ela fala, será que o Michel vem e tal? Meio que tipo, achando que não vinha. Eu falei, não, ele vai. Michel é estrela. Ele vai depois de jantar. Você vai e tal. Deve ter ido, né? Você jantou e foi? Não, imagina. Não jantei. Eu fui pra comer lá. Ah, você comeu lá? Sim. Aí errou, né? Mas fui rapidinho. Tinha aniversário do meu filho, de um amiguinho dele depois e tal. Então tinha que ir um pouco aqui, um pouco ali. Aí abandonei o Pedrinho na missão, mas ela tá muito feliz, né, cara? Tá bem, foi assim. Foi o nome com da Aline, cara. Vai ter a versão da Aline também, ela vai falar um pouquinho não falando de nada. É. Que já saiu, né? Você tá vendo, já saiu falando de nada. Então, eu tenho um negócio pra falar do aniversário da Aline que eu tava na... Conhecendo a Aline também. Eu... E também onde foi marcado, que foi num bar e tal. Um bar ali perto do Maggi e tal. Eu tava esperando um aniversário de bar. aniversário de... Ah, uma mesa. É, ir lá, uma mesa. Mesmo que tivesse muita gente, tá uma área, muita gente bebendo, sei o que lá. Quando eu cheguei, eu falei, ah, é um aniversário família. Eu tava com outra. Eu tava com outra... Eu tava envezado pra outro lado. Foi numa área separada. É, não. Cupcake, bolinho. A mãe dela tava lá. É, exato. Família, sabe? Criança. Falei com meu filho, né? Falei, ah... Entendi. Pedrinho queria cheirar cocaína no cu da puta. Eu tava com outro mindset pra chegar. Ah, não, beleza. Então, aí comecei a conversar com a galera. Eu conheci a Natália, que eu sempre fui fan. A Nat Bridges, você não conheceu? Aí não tinha conhecido. A única das migas que eu não tinha conhecido. Tinha a mesa dos ex-omeletos lá. É, não. E eu... Enquanto o Bubu foi e tal, eu fiquei lá e meio que eu tava um pouco deslocado e tal. Aí... Tava lá conversando com a linha e ele me botou ali na mesa. E aí eu fiquei nessa mesa dos ex-omeletos e tal. Então eu já conheci o Fábio, a gente comprometeu. Agora, eu fiquei bem uns 40 minutos tocando ideia com o Ícaro. O Ícaro Cadote, que é um amor de pessoa. É um amor, cara. E deu várias dicas de baladas pra ir aqui em São Paulo também. É, a gente ficou pensando sobre tudo. Sobre Caravana das Drags, que eu tô ansioso pra ver também. E aí logo depois as baluts, as meninas chegaram, né? A trupe inteira. Aí eu tava em casa, né? Aí logo depois o Michel chegou e tal. Então, cara, foi bem da hora. E depois da festa da Linoca, a gente, eu e as meninas, a gente foi pra um afterzinho lá na casa da Jéssica. Caralho! Foi pesado ou foi de boa? Não, foi de boa. Foi tranquilo. Foi bem, tipo, a gente tava no rolê e tal, e todo mundo já tava meio alto. E, ah, vamos todo mundo ficar de boa trocando ideia e falando merda. Não, mas, ó, foi a Comic Con da Aline, cara. Um monte de gente. Foi, foi, total. Um bolo de referência a Harry Potter, Capique Recheado. Eu preciso contar isso aí que é muito bom, porque eu vou contar pra Aline também, que o namorado dela chegou pra mim e ele falou, Bubu, preciso te mostrar um negócio. O bolo da Aline, ó. Porque ele falou, ela não pode ver, ela não pode ver, tava lá a caixinha bonitinha. Aí, beleza. Aí ele mostrou uma foto. Cara, um puta bolo feio, tá ligado? Um bolo verde, com uns bagulhos escritos em roxo. Aí eu, ah, eu achei. Rachado no meio o bolo. É, eu achei que era uma zoeira do bolo. Tipo, vou fazer um bolo horroroso pra ela, pra ela achar que tem um bolo legal. Aí eu olhei e a Aline falei, é, da hora. Nossa, que da hora o bolo. Tô dando um reaction, assim, de muito foda. E eu pensando, nossa, que bosta, né, cara? Eu acho que ela vai ficar chateada com esse bolo. Aí depois eu cheguei pro Michel e falei, Michel, você viu o bolo lá? Vi, da hora, tal. Qual que era do bolo, cara? Puta, bolo horroroso? Ele, não, cara. É uma referência a Harry Potter. Ah, tá. Mas mesmo assim, eu não peguei. Referência a Harry Potter tá coisa horrorosa. Aí eu cheguei pro Pedro hoje de novo. Falei, Pedro, que caralho daquele bolo lá? Ela gostou? Não gostou. Ela chorou. Qual que era do bolo? Não, é isso aqui. Aí ele me mostrou que é exatamente o bolo que tem em Harry Potter. Falei, ah, caralho. Porque eu saí de lá, né, cara? Nossa, puta, mau gosto. E a Aline ama Harry Potter. O cachorro dela chama Sirius por causa de Harry Potter. Sim, exato, exato. Não, muito engraçado, porque ela vai morrer de rir com essa história. Ela vai morrer de rir com essa história. Foi um aniversário família, foi um aniversário com bastante amor. Bastante amor. Celebrando os 32 aninhos de Aline Diniz. Foi bem gostoso. É isso mesmo. É isso? Teve discursinho fofo da Tia Maria. Ah, Tia Maria sempre brilha, né, cara? Você tem alguma revenda diresta pra compartilhar? Quer falar um pouco do After ou é proibidão? O After é... Sabe aquelas festas de influenciador que você bota o celular num saco preto assim? Entendi. Melhor, melhor. É isso. Então tá bom. Você que está assistindo o Derivado Cast, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de dar like. Venha fazer parte do board do Derivado Cast. Clica aqui no YouTube. No Seja Membro. Porque lá no Seja Membro saiu já um podcast em áudio exclusivo com as nossas primeiras impressões de Endor. Nova série Star Wars. Nós já assistimos antes da estreia global. E lá no grupo, apenas no board, tem um podcast em áudio com as nossas primeiras impressões, sem spoilers. Você quer saber se a nova série lá que se passa antes dos eventos de Rogue One vale a pena? É lá. Só pra quem tá no board. É conteúdo exclusivo do board. Então vale a pena pra caramba você fazer parte. É um mensalzinho assim, ó. Baratex. Você ajuda na manutenção desse podcast, ajuda nos investimentos. Todo o dinheiro do clube de canais, todo o dinheiro do board é reinvestido aqui nesse podcast. Isso. Então recentemente a gente comprou novos microfones, novas câmaras. Salário do Pedrinho aumenta todo mês. Então desse jeito. Da Gabi, Gabi também. Aumenta toda semana. Então é um negócio que ajuda bastante aqui. Então fortaleça o seu podcast favorito. Faça parte aqui do clube de canais do Seja Membro no YouTube do DerivadoCast. E se você entrar agora, você ainda vai ter acesso às coisas que já passaram lá no Brasil. Ah, é. Tá lá? Tá no grupo. Tá tudo lá. Não é a partir do momento em que você entra. Isso. Tá tudo lá já. Porque lá que ele tá falando é o grupo no Telegram. Isso. Então o grupo do Telegram do board já tem todo o histórico lá de outros podcasts, outros vídeos exclusivos lá. Bastante coisa legal. Tem os sorteios. Os sorteios não. Os concursos culturais exclusivos lá também. Então é bem divertidinho. É isso. A gente recebeu a foto lá da pessoa que ganhou o álbum de figurinha exclusivo e tal. Tem muita coisa bacana. Vale a pena. E não se esqueça. Se você for membro, aí você precisa mandar mensagem pro Ale Bonfá que ele vai te incluir no grupo no Telegram. É isso. Beijo pra vocês. Beijo a lesão. Melhoras, viu? A lesão que vocês estão assistindo aqui também. A gente te ama. Saudades. Ele deve ter chorado. Tchau.